Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública, com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e também direito comercial, dúvidas de como abrir uma empresa, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051985946773. E hoje o programa vai falar sobre direito previdenciário. Geralmente tem muitos telespectadores que mandam perguntas sobre esse tema, quem está pensando em se aposentar, tem dúvidas sobre alguns direitos previdenciários e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, doutor Bruno Vilar. Seja muito bem-vindo. Olá, João. Olá, nossos telespectadores. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar participando no programa e respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Bom, doutor Bruno, vamos para a nossa primeira pergunta que é de um telespectador anônimo. Meu filho recebe o LOAS por ter deficiência. Até o momento é a nossa única fonte de renda, mas está bem difícil sobreviver. Por isso, estou vendo se consigo uma colocação que me permita cuidar dele e ao mesmo tempo ganhar algum dinheiro. Se eu fizer isso, vamos perder esse benefício do LOAS, doutor Bruno? João, essa é uma pergunta muito comum, que acontece muito, mas não. Não necessariamente uma pessoa que receba o LOAS do grupo familiar e a outra pessoa, mãe, por exemplo, vier a trabalhar, exercer alguma atividade remunerada, essa criança necessariamente vai perder. Não acontece isso. Ela pode, sim, trabalhar e ele pode receber o LOAS. Mas, desde que, porém, vai ter que ser respeitado o limite da renda, que hoje é um quarto do salário mínimo. A renda per capita familiar somado, o trabalho dela e a renda do BPC LOAS que essa criança recebe, ela tem que ficar, ser inferior a um quarto do salário mínimo para o NSS. Depois, se for o caso, via um processo judicial, é flexibilizado para a metade do salário mínimo. Ela pode trabalhar, sim, mas tem que ser respeitado esse limite da renda do grupo familiar em si. No grupo familiar, soma-se, no caso, a renda dos filhos, dela, do esposo. E, se mora mais algum familiar junto também, soma essa renda também? Exatamente. Nós temos o grupo familiar, lá no artigo da lei 8742, lei da LOAS, de 93, nós temos lá no artigo 20, parágrafo 1º, quem compõe o grupo familiar? Mãe, pai, enfim, filhos. Então, somam-se todas essas rendas do grupo familiar e aí a renda total não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo. Mas nós temos jurisprudência judicial, inclusive já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que pode ser, essa renda pode ser flexibilizada em até meio salário mínimo. Aí vai depender de uma série de questões também, as provas dos gastos familiares, enfim, vai ser necessário fazer, para verificar essa questão da renda, dos gastos, o que a pessoa tem. Às vezes, essa criança deficiente, por exemplo, tem gastos com medicações altas, caras, que necessitam de uma despesa extraordinária. Então, outros gastos, às vezes, fraldas também precisa. Então, tudo isso vai ser levado em consideração no momento de averiguar essa renda per capita familiar para fazer jus a benefício de prestação continuada. Bom, temos aqui, então, agora a pergunta do Jairo. Sou aposentado e no mês que vem tenho que fazer a prova de vida. Acontece que estou doente e sem condições de ir até o local, onde normalmente faço. O que eu devo fazer, doutor Bruno? Jairo, pois então, não há necessidade mais de tu ir fazer a prova de vida numa agência bancária presencialmente. Hoje, tu pode fazer, tivemos até um tempo atrás a portaria 1321, que ela permite aos idosos maiores de 80 anos, tu não mencionou a tua idade, e aquelas pessoas que estão impossibilitadas de se locomover até uma agência, fazer... Estão acamadas? Estão acamadas, por exemplo, também, fazer a prova de vida por meio remoto, ou seja, por meio online, através do aplicativo gov.br ou através do aplicativo do meu INSS, mediante o teu login e a tua senha. Tu vai lá, tem uma opção solicitar prova de vida. Logicamente que tu vai ter que juntar o atestado dessa impossibilidade, João, de locomoção, vai ter que juntar o atestado e aguardar a resposta. Mas tu não precisa mais ir até uma agência, desde que tu, obviamente, comprove essa tua impossibilidade também de locomoção. Tu pode fazer ou pelo gov.br ou pelo aplicativo do meu INSS, também tem essa possibilidade. Mas se o gov tem uma reunião online, presencial, para fazer essa prova de vida daí? Ou é só mesmo o login ali, o acesso com gov, que já é suficiente? Não, tu acessa o gov, vai lá na opção solicitar prova de vida, e aí tem ali, não me lembro agora exatamente como é que consta ali no aplicativo, faz ali, junta essa declaração que tu não tem condições de se locomover, o INSS vai analisar e é tudo remotamente. Não precisa, daí aguarda a resposta, enfim, e vai ser analisado de forma online. Aí vai juntando, se o INSS for solicitando mais documentos, enfim, mas tu pode fazer a prova de vida exclusivamente de forma remota, de forma online, sem precisar se dirigir à agência bancária. Quem tem mais de 80 anos tem ainda que botar esse atestado médico ou automaticamente já não precisa fazer prova de vida? Tem que ter igual? Não, é importante que se faça, aquelas pessoas com mais de 80 anos não precisam ir presencialmente, mas é necessário realizar a prova de vida sim. Bom, temos aqui agora a pergunta de um telespectador anônimo. Fui diagnosticado com a síndrome de burnout, posso solicitar auxílio doença? Dependo de perícia para isso, doutor Bruno? Pois então, João, a síndrome de burnout é bem comum, não tão comum, mas é uma doença que volta e meia aparece, enfim, as pessoas têm aquela, quando dá uma crise muito grande de ansiedade, enfim, de problemas até de estresse, digamos assim, no trabalho, em decorrência do trabalho, mas não necessariamente vai dar direito ao benefício de auxílio doença. Por quê? Porque tu vai ter que precisar comprovar essa incapacidade, essa síndrome de burnout, tu tem a doença, mas tu tem que comprovar que ela te incapacita para o trabalho. O simples fato de tu ter a doença síndrome de burnout, ela não dá direito ao benefício. O que vai gerar, o que vai dar direito ao benefício é a comprovação da incapacidade para o trabalho. Então, a perícia médica, ela vai ser fundamental, vai ser necessária, vai precisar, sim, para te comprovar, para o perito te avaliar, realmente, se essa doença tem relação com o teu trabalho e se, de fato, te incapacita ou não para exercer a tua atividade que tu vinha exercendo habitualmente. Bom, então, isso aqui é a pergunta da telespectadora Jussara. Jussara, ouvi falar que existe um benefício chamado auxílio inclusão e que eu, por ter deficiência física, poderia solicitar. É verdade isso? O que eu preciso fazer para ser beneficiada, doutor Bruno? Jussara, pois então, sim, o auxílio inclusão existe e pode, sim, ser solicitado para essas pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Na verdade, desde que a deficiência, tu pode solicitar, mas tu tem que comprovar, preencher, melhor dizendo, alguns requisitos. E um deles é ter a deficiência moderada ou grave. Por exemplo, deficiência leve não tem direito a esse benefício de auxílio inclusão. E tu tem que ter, tem que preencher alguns requisitos, como eu falei, ter que estar inscrita no CAD único, o cadastro único, dos programas do governo federal, ter, estar recebendo benefício de prestação continuada, o BPC da LOAS, e aí, no momento que tu começa a exercer essa atividade remunerada, o teu benefício de prestação continuada, ele vai ser suspenso, tá? Porque, pelo exercício de atividade remunerada, ou então, se tu receber o BPC e o benefício foi suspenso ou cessado nos últimos cinco anos, aí também tu pode ter direito ao auxílio reclusão, desde que tu tenha ingressado no mercado de trabalho, o benefício tem que ter sido suspenso pelo ingresso no mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, tu tem que receber até dois salários mínimos, não pode ultrapassar disso para te ter direito a esse auxílio inclusão, tá? Então, preenchendo esses requisitos, também tem que, o outro requisito, agora lembrei, é os requisitos do benefício de prestação continuada para a manutenção dele, tá? Inclusive, da renda per capita familiar. Todos esses requisitos, é a necessidade de preenchimento para fazer jus ao auxílio inclusão. Mas é perfeitamente possível tu solicitar, logicamente, preenchendo esses requisitos que eu acabei de mencionar aqui. Muito bem. Temos aqui uma pergunta agora do Kleber. Sou trabalhador intermitente e tenho dúvidas em relação à contribuição para o INSS. O que eu faço? Ou o meu empregador que faz essa contribuição? Preciso de ajuda, doutor? Kleber, pois então, o contrato intermitente é aquele contrato em que tu trabalha um período num lugar, outro período num outro lugar, enfim, tu vai trabalhando de lugares, enfim, de empresas para empresas, né? Um tempo num lugar numa empresa, outro tempo para o outro empregador, enfim, e assim vai indo. Pois então, quem tem a obrigação de fazer o recolhimento previdenciário é o empregador, o empregador que vai recolher. Lógico que se o empregador, no final do mês, o empregador, tu ganha menos que o valor mínimo, o mínimo nacional, e o empregador, obviamente, vai fazer o recolhimento sobre o valor bruto que tu ofere lá naquele trabalho, e a contribuição vier abaixo do salário mínimo, quem compete a complementação é tua, tá? Então, tu que vai recolher esse valor até chegar ao valor mínimo, porque senão, não vai ser reconhecido para nenhum fim previdenciário. Mas quem, a obrigação legal do recolhimento do contrato intermitente é o empregador. Se vier o recolhimento abaixo do valor mínimo, aí é tu que compete essa complementação até chegar ao valor mínimo, para ter, obviamente, para conseguir, logicamente, depois um benefício futuro e está tudo certinho. Senão, se não tiver o mínimo, a contribuição no mínimo, ela não vai ser reconhecida para nenhum fim previdenciário. Nossa, essa questão é bem importante. Realmente, eu não sabia dessa necessidade de complementação quando o valor oferido é menor que o salário mínimo, por exemplo, né? Exatamente. Depois de 2019, agora na emenda 103 de 2019, há necessidade de complementação e não mais... Antes, tu estava com a carteira assinada, enfim, tu apresentava a carteira, enfim, e aí tu não tinha essa obrigatoriedade, o trabalhador não tinha essa obrigatoriedade de recolhimento, de complementação. Agora sim, depois da emenda 103, cabe ao trabalhador próprio fazer esse recolhimento até chegar ao valor mínimo. Antes, era totalmente a empresa que tinha essa obrigatoriedade, o NSS, que depois buscava esses valores e ia atrás da empresa para buscar essas complementações. Mas agora não. Agora é o trabalhador que é obrigado a fazer essa complementação, se estiver abaixo do valor mínimo. Então tá, doutor, muito obrigado. Mas o tempo está voando, ótimos esclarecimentos, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, foi bem rapidinho, né? Falei conforme combinado e comentando com vocês que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você está nos assistindo, tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, dúvidas sobre direito comercial, como abrir o seu negócio, dúvidas tributárias, como imposto de renda. Não fiquem com dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, consumidorempauta.com.br E também pelo nosso WhatsApp, aproveita e já salva aí no seu aparelho, é o 051985-946773. Hoje aqui estamos falando sobre direito previdenciário e quem está conosco que se tira nas dúvidas dos nossos telespectadores é o doutor Bruno Vilar. Já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é do Ricardo. Sou motorista de caminhão há 20 anos e sempre contribuí para o INSS como autônomo. Acredito que a minha atividade é perigosa. Posso solicitar aposentadoria especial, doutor Bruno? Pois então, Ricardo. Sim, a motorista de caminhão, ela é sim, pode ser sim, considerada como atividade especial. Entretanto, tu é autônomo, enfim, tu trabalha por conta própria, tu faz o teu próprio recolhimento e tu vai ter que comprovar, enfim, por alguns meios de provas, a tua exposição a agentes agressivos e nocivos à tua saúde. Então, é possível sim ser considerada atividade especial, desde que tu comprove que tu estava exposto a atividades nocivas e agressivas à tua saúde e integridade física. Porém, depois de 2019, na emenda 103 de 2019, nós tivemos uma mudança. Não é os 20 anos, é 25 anos agora somente da atividade especial, acumulado com 60 anos de idade. Então, tu preenchendo esses requisitos, comprovando que tu estava exposto a atividades nocivas e agressivas à tua saúde, com os 25 anos de atividade especial, como motorista de caminhão e os 60 anos de idade, tu consegue sim o benefício de aposentadoria pura e simples, especial. Mas com 20 anos ainda não é possível solicitar. Doutor Bruno, mas ele somente sendo, por ser motorista, já teria direito a essa aposentadoria especial? Ou por ele transportar, por exemplo, combustível, que teria um risco maior, assim, ele ter essa aposentadoria especial? Sim, na verdade, tu tem que comprovar que tu estava exposto ao risco, né? Tu tem que fazer essa prova. Até porque o contribuinte individual, no caso dele, ele é mais complicado de fazer essa prova. Tu tem que, enfim, tem que ter laudos, tem que ter, às vezes, contrata um perito de segurança engenheiro do trabalho para fazer um laudo, lá confeccionar um laudo, um LTCAT, né? Enfim, confeccionar também o PPP. Então, é mais complicado. Mas é possível, sim, todas essas questões envolvendo transporte de combustíveis, tudo isso, é possível, sim, ser considerado atividade especial, mas desde que provado essa condição para fazer jus ao benefício. Muito bem. Temos aqui a pergunta da Juliana. Ela fala o seguinte, estou grávida e não tenho certeza se terei direito ao auxílio maternidade. Acontece que não faz um ano que eu contribuo para o INSS. Eu terei esses direitos, doutor Bruno? Sim, pois então, sim, pode sim ter o direito ao salário maternidade. Tudo vai depender da tua condição de segurado perante a providência social. Se tu for empregada, se tu é empregada, com CLT, tudo bonitinho, aí quem é o responsável pelo pagamento do salário maternidade é a empresa. E a tua remuneração vai ser a tua última remuneração que tu vinha, o teu salário que tu ganhava lá na empresa. Agora, se tu é, por exemplo, segurada contribuinte individual, trabalha por conta, paga por conta, ou segurada facultativa, que não exerce nenhuma atividade remunerada, tu tem que cumprir uma carência de, no mínimo, 10 meses de contribuição. Lembrando que o fato gerador é o nascimento da criança. Se na data do nascimento tu tinha esses 10 meses de carência cumpridos como facultativo ou contribuinte individual, tu tem, sim, direito a receber o salário maternidade, aí quem paga é o responsável, é o INSS. Muito importante, logicamente, que tu tem que comprovar também aquela condição, tu tem que estar dentro da condição, tem que ser segurado da previdência social, estar dentro do período de graça, ou seja, estar contribuindo de forma regular para a previdência social e cumprir aquela carência mínima exigida lá de 10 meses de contribuição para fazer jus ao benefício. O fato gerador sempre é o nascimento, no nascimento da criança tem que, os requisitos têm que estarem preenchidos no nascimento. Bom, temos aqui a pergunta agora do Edson. Edson, recebo adicional de insalubridade há 5 anos, estou perto de me aposentar, posso pedir aposentadoria especial, doutor Bruno? Edson, pois então, é uma pergunta muito comum também essa, pois então, na verdade, o adicional de insalubridade para fins previdenciários, por si só, não dá direito ao benefício de aposentadoria especial. Tu tem que conseguir fazer essa prova por outros meios, tu tem que comprovar isso. Enfim, é um indício, tu pode juntar isso, alegar isso, inclusive, que tu recebe o adicional de insalubridade, mas por si só, só isso não é suficiente. Tu tem que ter o laudo, o perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, que é o famoso PPP, e o laudo técnico das condições ambientais do trabalho também, para conseguir comprovar que tu, de fato, estava exposto a agentes nocivos e agressivos à tua saúde. Mas, é um indício de prova. Mas, por si só, não pode ser considerada a única prova para fins de aposentadoria especial. Por exemplo, ele não tem que ter uma quantidade mínima de anos trabalhando em ambiente insalubre? Ou cinco anos é suficiente se ele comprovar que realmente o ambiente é insalubre? Não, tu tem que trabalhar em agentes nocivos e prejudiciais à sua saúde, comprovadamente, durante 25 anos. E depois da emenda 103, agora de 2019, ainda tem a idade de 60 anos. Então, para ter direito ao benefício de aposentadoria especial, 25 anos de atividade especial, mais o acumulado com 60 anos de idade, comprovando por meio do PPP e do laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Bom, temos aqui a pergunta da Sofia. Eu recibo auxílio-acidente e gostaria de saber se posso continuar trabalhando, doutor Bruno. Sofia, sim, é uma pergunta também bastante comum que aparece, mas sim, pode e deve continuar trabalhando sem qualquer prejuízo no teu benefício. Tu vai continuar recebendo o teu auxílio-acidente, que é um benefício vitalício, tu recebe até o momento da tua aposentadoria, depois desse benefício acessado, mas tu pode sim continuar trabalhando, até porque esse benefício de auxílio-acidente tem caráter indenizatório, embora seja benefício, tem caráter indenizatório pela sequela, pela limitação das tuas funções que tu não consegue mais exercer a tua atividade como antes tu exercia. Então, tu pode continuar trabalhando, inclusive deve continuar contribuindo também para a Previdência Social, até porque o benefício vai ser metade do auxílio-doença que tu recebia anteriormente, mas respondendo de forma bem objetiva, pode continuar trabalhando e contribuindo para a Previdência Social sem prejuízo algum do teu benefício. O auxílio-acidente, nesse caso, a pessoa sofreu um acidente e teve sequelas. Esse acidente teria que estar, necessariamente, estar trabalhando, estar a serviço da empresa, ou simplesmente tem que estar segurado no INSS para ganhar esse benefício? Sim, tu tem que preencher alguns requisitos. O benefício de auxílio-acidente, ele independe, ele não exige carência mínima, não exige um número de contribuições mínimas para fazer jus, mas essa pessoa tem que estar dentro da condição de segurado, ou seja, ser segurado ou estar dentro do período de graça para fazer jus ao benefício. Se ela está trabalhando ok, ela vai estar ali, ser segurada da Previdência Social, ter as condições. Se ela for, por exemplo, o contribuinte individual não tem direito, ela tem que ser empregado ou até mesmo trabalhador avulso para fazer jus ao auxílio-acidente. Mas se ela estiver trabalhando regularmente, enfim, ou estiver se desligada da empresa há pouco tempo, estiver dentro do período de graça, pode sim fazer jus ao benefício. Doutor Bruno, o tempo passou voando, queria agradecer a sua excelente participação, seus esclarecimentos muito importantes aqui aos nossos telespectadores, e também agradecer a nossa qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau!